Bom dia, colegas. Eu sou doutoranda da Unicinos e o professor Inácio é meu orientador. Falo de Cuiabá. Eu vou, então, passar aqui a minha comunicação. Os nós das relações pessoais, a família segundo Axel Honneth. Apresentação do tema. A discussão proposta trata de uma perspectiva instigante de Axel Honneth sobre liberdade social e família. Honneth propõe uma abordagem diferenciada da liberdade do indivíduo em relação à liberdade jurídica e moral. Na obra O Direito da Liberdade. Buscando entender por que algumas pessoas se distanciam das exigências das relações sociais preexistentes. Por meio desse entendimento, o autor aduz que a liberdade social permite ao indivíduo experimentar uma realidade que a liberdade social permite ao indivíduo experimentar uma realidade social vivida, desde que esteja vinculada aos construtos institucionais como a família. Na mesma obra, ele traz a família em evolução. Então, Honneth conduz a uma jornada através da evolução da família, destacando que não se trata de uma constante biológica na história humana. Pelo contrário, sua forma institucional passa por transformações contínuas ao longo do tempo. Como exemplo, ele apresenta que, desde o sistema patriarcal até as novas formas de família, a socialização dos filhos é realizada de maneiras diferentes. Com isso, Honneth convida a repensar a visão sobre família e como ela tem se adaptado à evolução da sociedade. A família como espaço de construção de identidade. A família é o primeiro espaço social em que o indivíduo se encontra e interage com outras pessoas. Assim, ele estabelece relações afetivas e sociais. Nesse contexto, ocorre a formação inicial da identidade individual e do senso de pertencimento a uma comunidade. Por meio do reconhecimento e apoio emocional proporcionado pelos pais e cuidadores, o indivíduo desenvolve uma percepção positiva de si mesmo, fator fundamental para a construção de uma identidade saudável e autoestima. A dupla moral na família à luz da liberdade social. Para o autor, a liberação da família das convenções e tradições antigas tem um lado paradoxal. Embora a vida interior da família tenha alcançado a maior liberdade, ela também se tornou mais vulnerável emocionalmente. O que pode expor as crianças e os parceiros patrimoniais a perigos. Nesse sentido, Ronit defende uma concepção de família pautada em uma dupla moral, afeto e justiça. A família não deve ser apenas um espaço de liberdade emocional, mas também um local onde os direitos e deveres são respeitados. Para o autor, com o passar do tempo, as transformações sociais e culturais têm influenciado a forma como estruturamos nossas famílias. Hoje, a família já não se limita ao modelo tradicional e novas configurações têm surgido, reconhecendo uma diversidade de arranjos familiares. A liberdade social possibilita que essas mudanças ocorram, valorizando a autonomia e os direitos de cada membro dentro da família. Assim, é possível entender que, à medida que a sociedade evolui, a família também se adapta, garantindo um espaço para diferentes formas de vivenciar as relações familiares e enraizadas na liberdade e no respeito mútuo. Os novos modelos de família. Com as transformações sociais e culturais, a noção tradicional de família tem se expandido para abranger diversas configurações familiares, incluindo famílias monoparentais, famílias reconstituídas, casais, homossexuais, com filhos, entre outras, já reformulada sobre a conceituação jurídica. Neste cenário, o reconhecimento da diversidade familiar se torna fundamental para garantir o respeito e a valorização de todos os arranjos familiares, proporcionando a liberdade de escolha e vivência de relações familiares autênticas. Essa mudança traz consigo um desafio de repensar os laços familiares e a dinâmica que envolve essa instituição essencial na sociedade. Eu não venho como o primeiro colega que expôs, também da filosofia, a minha área é o direito, e dentro desses novos modelos de família, eu escrevi um capítulo de um livro que chama Família Multiespécie. Então, já, além dessas configurações todas, nós temos na área do direito também o reconhecimento da família multiespécie. Comunidade solidária e negociação. Ronit destaca a emergência de uma comunidade solidária, onde os indivíduos se responsabilizam mutuamente para enfrentar os desafios da vida. Ele propõe que, se os papéis familiares já não são algo natural e pré-determinados, os membros da família devem negociar suas contribuições com base no princípio da solidariedade. Essa abordagem valoriza a autonomia individual, ao mesmo tempo em que fortalece os laços emocionais dentro da família. Direito e deveres na família A esfera jurídica tem um papel fundamental nas relações familiares. A luta pela igualdade de direitos e deveres dentro da família tem inspirado mudanças substanciais ao longo da história, especialmente no contexto da era moderna. Ronit enfatiza que os passos necessários para reformar internamente a vida familiar devem ser tomados a partir da afirmação dos interesses individuais, referindo-se a princípios universais de justiça. Desafios e conflitos familiares no processo de reconhecimento Embora a família seja um espaço essencial para o desenvolvimento da identidade e a construção de laços afetivos, também pode ser cenário de desafios e conflitos. Conflitos de valores, divergências e expectativas familiares podem interferir no processo de reconhecimento e afetar negativamente as relações. É importante abordar a necessidade de diálogo e compreensão mútua para superar esses desafios e promover o reconhecimento genuíno entre os membros da família. A corporeidade na família A família é uma forma única de relações pessoais, onde a corporeidade do homem está presente no convívio ao longo de diferentes fases da vida. Desde a atenção física e os cuidados corporais dirigidos aos filhos pequenos até o fim da vida dos pais. O ritmo orgânico da vida humana é um centro organizador das relações afetivas entre os membros da família. Essa dimensão emocional e física da família é fundamental para a construção de laços sólidos entre os seus integrantes. Concluindo, em suma, a perspectiva de Ronit sobre a liberdade social e família nos conduz a reflexões profundas sobre a dinâmica das relações familiares. Sua abordagem abrangente considera aspectos afetivos e jurídicos, revelando a evolução da família ao longo do tempo e as transformações que ela enfrenta na sociedade contemporânea. Valorizar a liberdade individual e os direitos e deveres dentro da família é essencial para a sua coesão e funcionamento saudável. Esse texto, né, essa leitura que eu fiz aqui, eu retirei de um artigo que já foi publicado na nossa revista da Unicinos, que eu produzi quando ainda era mestranda. Também fui orientada pelo professor Inácio. Então, ele já está publicado. Eu agradeço a presença dos senhores aqui, dos colegas e a paciência de vocês. Obrigada. Muito obrigado, Ulisse. As perguntas são no fim, né, no fim do ciclo. Agora nós teremos, então, a apresentação da Laura Meira Bonfim Mantelato. Ela é da Unesp. A Laura está aí? Está presente? Estou, sim. O trabalho dela é Teoria do Reconhecimento e Ética da Tenacidade. Proposta de diálogo entre Ronet e Sertor. Eu acho que eu acertei a pronúncia. Pode me corrigir se eu estiver errado, Laura. Também não falo francês, mas eu imagino que você já acertou. O Michel acertou. Pode começar, Laura. Bom, eu queria agradecer ao professor Inácio, a toda a equipe que está organizando o evento, por terem recebido o meu trabalho. A minha formação é em psicologia. Eu fiz o mestrado em psicologia social e agora também estou concluindo o doutorado nessa área. E a minha inserção na pesquisa acadêmica, ela veio muito por uma curiosidade que eu tinha de entender como o processo de modernização, ele fortalece um sentido de individualidade para o sujeito. E, assim, dentro dos autores da psicologia, essa formação individual, assim, da consciência, né? Claro, tem a psicanálise, que vai se centrar mais nos aspectos intrapsíquicos do desenvolvimento. E a psicologia social, ela já é voltada muito para as relações comunitárias, né? E existe uma... um reato, né? Que alguns teóricos estudiosos da psicologia identificam, que é como que a gente faz essa ponte entre indivíduo e sociedade, onde a pessoa, ela consegue integrar as características dela, a individualidade dela no meio social e como que ela é reconhecida por isso ou não, né? Eu não sei se está ficando muito claro, porque eu estou tentando improvisar aqui, né? Eu não queria ser excessivamente acadêmica nesse sentido. Mas, então, eu comecei a procurar alguns autores que pudessem fazer esse diálogo entre a realidade intrapsíquica e social. E no mestrado, eu encontrei o George Meade, que vai falar justamente dessa formação social da consciência. E, num estágio de pesquisa que eu fiz numa universidade no exterior, eu estava, né, simplesmente assim, caminhando pela biblioteca e, por curiosidade, em um daqueles carrinhos onde as pessoas colocam os livros que elas tiram da prateleira. Eu parei ali para ver quais que estavam, né, circulando mais. E tinha um livro do Axel Honnett, O Direito da Liberdade. Me interessei por ele, foi assim que eu conheci o Axel Honnett. E eu vi que ele é um autor, assim, extremamente dinâmico. Eu acho que até por essa origem hegeliana da dialética, ele permite fazer esse jogo entre o particular e o geral com muita facilidade, né, como já foi colocado aqui. É uma... Eu entendo ele como uma... O pensamento do Honnett como uma ferramenta muito interessante para a gente pensar esse jogo entre individualidade e coletividade. É... E uma outra coisa que me chamou a atenção, lendo principalmente a teoria do reconhecimento, é o modo como ele se apropria da psicologia para fazer uma virada empírica da teoria. Então... Eu pensei, ah, se ele está fazendo isso, eu vou... Vou mais adiante ainda. É... Eu vou... Eu vou entrevistar pessoas, no caso, aqui na minha pesquisa de doutorado, eu trabalhei com entrevistas de histórias de vida com mulheres idosas que acompanharam o processo de modernização aqui da cidade, do campus aqui da Unesp de Assis, que é uma cidade no extremo interior do estado de São Paulo. Então, ela passou por um processo de modernização recente, de modo que a trajetória de vida das mulheres naturais aqui de Assis, elas acompanharam todo o processo de modernização e, consequentemente, desses valores modernos em que acontece essa valorização da ideia de justiça, de promoção de igualdade. Então, eu queria entender como que elas perceberam essa mudança e se, ao longo do processo de modernização, elas se sentiam reconhecidas ou não. Pensando também, principalmente, na questão da popularização da discussão sobre os direitos das mulheres. E, assim, em síntese, o que eu encontrei nessa pesquisa de campo e, assim, eu procurei conversar com elas, principalmente sobre a, também, né, já pensando na teoria do reconhecimento, eu perguntava para elas, né, sobre quais espaços da cidade você frequentava, com quais pessoas você se relacionava, como que eram as relações familiares, a relação também com a política e o trabalho, reconhecimento social do meu trabalho. Então, na entrevista, eu procurei abordar as esferas, né, que o Rony te propõe, reconhecimento afetivo, jurídico e social. E, então, eu queria ter, construir com elas relatos da luta por reconhecimento na prática. e foi muito interessante, porque, como havia, né, esse processo de modernização, teve a Unesp, que chegou aqui em Assis, então, teve uma grande circulação desses ideais modernos e até da televisão, dos meios de comunicação em massa, eu pensei, ah, com certeza elas tiveram acesso a uma modernização também do pensamento, mas uma delas me falou, Assis é uma cidade provinciana, aqui, as coisas ainda funcionam de acordo com uma ordem patriarcal. Então, a luta por reconhecimento, ela não se deu na medida de uma organização do pensamento político, de luta pelo reconhecimento do direito das mulheres. Ela foi muito mais um movimento de resistência, talvez, nas micro-relações que elas estabeleciam. E elas nem sabiam que estavam fazendo isso, que eles já poderiam se tornar referências depois para o futuro de uma luta já nomeada como feminismo. então eu encontrei, como que eu estou dando sentido para isso? Eu não sei se, de novo, gente, não sei se está confuso porque eu estou no processo de elaboração do material da pesquisa de campo. Eu encontrei como uma ferramenta de diálogo com Axel Honnett o Michel de Sertot, que é um autor da filosofia da história. Um dos livros mais emblemáticos dele é A Invenção do Cotidiano, A Artes de Fazer, em que ele propõe a ética da tenacidade ou a ética da astúcia. Ele parte de uma crítica também ao Michel Foucault, que é pensar que, sim, existe um poder dominante, existe uma reprodução social que é irreficante, alienadora, mas as pessoas, elas operam bricolagens em cima disso, que também vem um pouco da noção de uma bricolagem da realidade social, que eu também associo com a questão da racionalidade dialógica do Habermas. e, então, essas resistências, elas são bastante microscópicas, quase, eu diria, mas elas operam transformações significativas, somadas, né, na, quando a gente vê na trajetória de vida, no caso, né, dessas mulheres. E, e eu acho, assim, que uma ponte interessante que dá pra fazer entre o Michel de Sertou e o Ronet, que o Ronet, no livro, né, da Teoria do Reconhecimento, num dado momento, ele diz, uma pessoa diante de uma situação humilhante, ela não tem outra opção a não ser ficar indignada, e isso vai, vai despertar nela uma reação, uma reação ativa, ou seja, ou ela vai tomar aquilo pra si, enfim, vai se, eu não sei como que vocês entendem esse conceito de uma auto-reificação também, ou ela vai ficar um próximo, né, ela vai dar continuidade a essa dinâmica da violência. E, e o Michel de Sertou, ele traz como uma saída, né, dessa lógica de reprodução da violência, a ética da tenacidade, que é saber jogar com uma situação desfavorável pra si. então, por exemplo, uma das senhoras que eu entrevistei, ela, enquanto assim, numa configuração social ainda de vila, ela era casada com um carcereiro de uma cadeia de madeira, era uma vila de uma cadeia de madeira. e quando mulheres eram presas, elas ficavam carregadas de cuidar dessas mulheres na própria casa dela. Essas mulheres, elas não ficavam com outros presos. E essas mulheres que eram presas geralmente eram prostitutas. e dessa relação dela com as mulheres da zona de meretricio da cidade, ela formou uma clientela, ela aprendeu a costurar e depois de um tempo também se tornou cabeleireira dessas mulheres. Enfim, ela criou aí uma sociabilidade completamente inesperada, inusitada, e de alguma forma eu entendo que ela reverteu um processo ali para ela que já tinha um acúmulo de funções, como já foi dito hoje em algum momento, da mulher com o trabalho de casa e de fora. E eu entendo até que foi um ponto de encontro entre possibilidades de existência da mulher em uma sociedade disciplinar capitalista, que é a mulher que era o ser da casa, do lar ou o ser da zona. Então, ela promoveu esse encontro de uma forma bastante inusitada e conseguia se sustentar, teve um reconhecimento social no trabalho dela a partir disso. E assim, outros que também tiveram um papel importante de atuação no Sindicato dos Professores, aquele estado de São Paulo, e elas encontravam, por exemplo, na paróquia, na igreja do bairro, um lugar para se reunir e articular greves durante o período da ditadura militar. Então, eu entendo que elas se valiam um pouco dessa condição de serem mulheres professoras e eu fico pensando e elas também chegam a essa conclusão, a gente não era um alvo tão explícito de que a gente poderia estar organizando algum movimento político de resistência. e organizaram. E uma delas até falou, teve uma frase muito famosa do Paulo Maluf, que foi governador aqui no estado, quando ele se via com esses movimentos de greve das professoras, ele dizia, não existe professora mal paga, a questão não é essa, vocês não têm que indicar salário, a questão é que vocês são mal casadas. mesmo assim, mesmo já numa condição de disputa por reconhecimento no âmbito dos direitos, elas continuavam a ser atacadas pela condição de serem mulheres também. Mas enfim, eu não sei se ficou muito claro se eu estou falando uma coisa demais, também. Mas o Michel de Certo, ele tem essa questão de dar ênfase às práticas sociais, às atividades do cotidiano, e eu acho que é aí, nesse traçado, que na minha pesquisa fica muito evidente porque eu estou trabalhando com trajetórias de vida, é nesse terreno que a gente pode ver a luta por reconhecimento. Para mim, está ajudando bastante a entender o Rony, a minha questão não é, acho que já ficou claro uma discussão conceitual dele, é mais de trazer ele para a prática. Enfim, queria ver também como que vocês pensam nessa transposição que eu estou fazendo da teoria para a prática, se isso é uma tradução muito radical, se eu estou fazendo uma aplicação dos conceitos de um modo do ser superficial, de repente, se tem alguma forma de mediar esse contato. e é isso, aí estou aberta para discussões e obrigada pela atenção. Obrigado, Laura, pela tua exposição. Agora nós teremos o trabalho de Giovanni Menhardt, ele é de Curitiba e faz parte da Faculdade GRAM. O trabalho dele é o Homo Econômicos e Iatrogênese. Giovanni? Bom dia. Então, estão me escutando bem? Sim. Obrigado. Então, trabalho aqui no Centro Universitário GRAM, que é a GRAM Faculdade de Curitiba, e vou falar sobre o Homo Econômicos e a Iatrogênese. Então, vão ser três partes. Primeiro, vou falar um pouco sobre o Homo Econômicos baseado em Honneth, depois a Iatrogênese, principalmente mencionando Ivan Illich e o psiquiatra Alan Francis, e faço, então, minha conclusão. Fecho, então. O ponto de partida da reflexão girará em torno das seguintes perguntas. O mercado moderno configurado como liberal entraria em uma situação de equilíbrio, gerando bens e serviços para todas as pessoas. O lado social do mercado ou do trabalhador ficou à mercê do lucro. A prática de que todos os agentes realmente poderiam atuar no mercado é verdadeira. O que ocorreu foi a demanda para se conseguir mais lucro, o absoluto do mercado. A versão conceptiva do mercado ou teórica preza um cenário ideal que tenha trabalhadores atuando no mercado, exercendo funções e dedicações específicas. No mercado, ainda temos consumidores e empreendedores. Esse sistema seria regulador de todos que tomam parte nessa dimensão mercadológica, sendo, a priori, positivo e ideal na geração de riqueza para todos. Lembramos que o pensamento de Hegel utilizado por Ronald está em 1806, mais ou menos, estando em um mercado feudal diferente da emergente e vanguardeira Inglaterra, país vanguardeiro no cenário da época. A economia feudal não tem essa dinâmica de liberdade nas relações de trabalho. Ela era dinamizada por iniciativas de algumas lideranças como duques e reis. A suzerania e vassalagem ficavam muito restritas às iniciativas desse contexto. Rony fala que importa liberdade política e direitos igualitários. Contudo, o trabalhador consiste em um ente jurídico se submetendo ao salário e o contrato. Esse é um aspecto fundamental. o que importa no mercado? Como resposta ao interesse do mercado, consistiria em uma cadeia de relações econômicas que deveria abastecer a família do participante. Essa é a ideia do capitalismo no qual Rony problematiza com dúvidas a saber o capital especulativo e acordos contratuais. Quando uma rede de mercado se estabelece, surgem as primeiras insatisfações ou queixas que se tornaram crônicas. O homoeconômicos entra em cena. Nisso há também um padrão masculino. As resoluções apresentadas para uma espécie de nivelamento das relações mercadológicas consistem na economia planificada, ou seja, viver em uma sociedade de formigas, simetria das relações de trabalho e seus ganhos. Poderíamos dizer que seria uma economia muito normativa em suas relações e ganhos. Nesse índere em Rony introduz a perversidade das relações mercadológicas. Abre aspas. Como essência das relações de produção mutáveis, não raras vezes o homoeconômicos, diz Rony, foi concebido como a figura do homem de negócio que sobriamente calcula suas chances de lucro. Figura logo apresentada como caricatura, como exemplo aterrorizante ao modelo futuro em dramas e romances dos primórdios da era moderna na Inglaterra. Fecha aspas. O agir mediado pelo mercado deveria ser fundamentalmente livre, algo que vemos que hoje não acontece. Rony continua, abre aspas, Hegel vê a possibilidade de um entrelaçamento de interesses egocêntricos mediado por oferta e procura associado à condição adicional de que os implicados se respeitem reciprocamente em sua honra de cidadãos econômicos e, por conseguinte, devam certas considerações e proteção econômica um ao outro. Fecha aspas. Por que estabelecemos relações econômicas? entramos em relações econômicas por uma questão de autoconservação, ou seja, garantimos nosso consumo, garantimos nossa vida. Os interesses antagônicos prevalecem nas relações econômicas. Um empregador com cada vez mais desejo de lucro e um trabalhador almejando um bom salário. A cultura do consumo dinamizou o mercado, ou seja, as capas culturais foram se sobrepondo à essencialidade da autoconservação, a saber, as necessidades do comprar foram mudando. O consumo se tornou um conceito poderoso cuja propriedade se aprofundou na sociedade. Antes dessa mesma sociedade ponderar, julgar ou pensar sobre o poder titânico dos dispêndios impostos pela cultura. O psiquiatra estadunidense Alan Francis disse que, abre aspas, esse tema da cultura é muito difícil, mas não é apenas isso. Se você tem os dois pais trabalhando fora de casa, a criança parece ter TDAH. Se não estivessem trabalhando, talvez fossem mais tolerantes. Fecha aspas. O sistema de carências é promovido socialmente soterrando a mera subjetividade carente que pudesse se diferenciar do consumo de massa, estipulado, tática e amplamente promovido. Hegel defende a ideia da reciprocidade de uma relação intersubjetiva de reconhecimento do consumo. Contudo, se sucedeu uma discrepância dos apelos atrativos colocados nos produtos. O consumidor, enquanto ator do mercado, não é soberano, dependendo do próprio mercado. A questão do desejo do consumidor torna-se ambígua. Rohnet coloca que, apesar de Hegel enxergar a relação do consumidor e produtor, o pensamento hegeliano depende da limitação da liberdade de indústria, controlando excessos ou déficits, preços ou qualidades dos produtos, por exemplo. Hegel, segundo Rohnet, abre aspas, afirma que determinadas necessidades dos consumidores poderiam também ser produzidas por aqueles que obteriam lucro com seu surgimento. Fecha aspas. Hoje, isso acontece através da hiperinflação diagnóstica, ou seja, um termo nada novo chamado outrora de iatrogênese. As características da hiperinflação diagnóstica não constituem um tema novo. A percepção de doenças onde elas não existem ou a exasperação de sua gravidade são eventos recorrentes na história da clínica geral. O filósofo e pedagogo austríaco Ivan Illich, de forma marcante, pesquisou o impacto negativo da empresa médica enquanto epidemia em expansão visando o dinheiro consumo lucro. Illich denominou essa epidemia de iatrogênese. Ele define que uma doença iatrogênica é a que não existiria se o tratamento aplicado não fosse o que as regras da propição recomendam. A iatrogênese soa como a intervenção clínica não necessária que cria um problema de saúde que ainda não existe no indivíduo. Illich emprega o termo iatrogênese para designar os efeitos não desejados provocados pela empresa médica sobre a saúde, não apenas por seu impacto direto, mas igualmente pelas transformações que opera ao nível social e ao nível simbólico. Ao invés de uma promoção da saúde, o mundo clínico é reconhecido também como agente patogênico. Dentro das intervenções clínicas de todo tipo, a farmacologia torna-se igualmente tema de controvérsias e suspeitas. De acordo com Illich, os medicamentos sempre foram venenos potenciais, mas seus efeitos secundários não desejados aumentaram com a sua eficácia e a extensão do seu uso. O que liga a doença iatrogênica com a psicologia está ligado ao grau de sua incidência, ou seja, sua relação é quase sempre de base nervosa. O superconsumo de psicofármacos favoreceu um impacto no próprio discurso social, muito ligado à ditadura da felicidade. As pessoas buscam a medicina para receberem prescrições de medicamentos. O médico tornou-se a ferramenta que viabiliza o desejo de ingestões químicas especializadas. O recurso demasiado em medicamentos propiciou as condições da invasão farmacêutica. A incessante investigação de possíveis doenças extrapolam a dimensão individual, criando um sintoma social distante do bem comum. O sintoma da iatrogênese social pode ser caracterizado como a eliminação do status de saúde graças à multiplicação ilimitada dos papéis de doentes. A normalidade ou a apropriação responsável da saúde individual está transferida para o exterior, a esfera clínica. O desenvolvimento industrial da clínica obteve o poder de encher suas vítimas com terapias que elas foram ensinadas a desejar. Essa busca de patologias empatiza algumas mazelas de tempos em tempos, o que significa que os transtornos mentais estão sujeitos também aos modismos. A esperança de saúde foi alocada em um saber bem definido, os psicofármacos. Palavras finais. Embora Hegel pertence a um zeitgeist, espírito da época, ele foi visionário quanto ao consumismo e à produção de desejos sem necessidades. A autoconservação é hora manipulada, a hora colocada em segundo plano. O próprio Byung-Chul Han fala igualmente do mercado vegano e que esse rótulo politicamente correto não escapa dos bens de consumo como mais um contemporâneo consumo de massas. Minha fala não está concentrada em uma questão antipsiquiátrica ou antifarmacêutica de forma alguma. A questão das vacinas, por exemplo, e das pesquisas em cima delas nos salvaram durante a pandemia. A questão é do aumento exponencial de descobertas de problemas que antes não existiam. Então, dando alguns exemplos rápidos, nos últimos 10 anos aumentou a incidência de bipolaridade infantil 40 vezes. O diagnóstico do transtorno do espectro autista triplicou. existem países como a Holanda onde 34% da população tem um diagnóstico de TDAH um terço de uma população com um diagnóstico desses. Isso é possível? Então, por isso que eu usei autores como Alan Francis nesse livro aqui, Voltando ao Normal. e eu quero colocar que a minha discussão e abordagem aqui não é sobre o que é normal. É sobre a questão do poder titânico farmacêutico de estabelecer normas que socialmente são abraçadas e impostos. Então, é diferente. Cito também o Alan Francis porque ele foi responsável pela força-tarefa do diagnóstico estatístico mundial versão 4 dos transtornos mentais que hoje nós temos a versão 5 que está aqui. Muitos conhecem. Porque ele tentou represar o aumento e multiplicação de novos transtornos. Então, aumentou em 4, 5, mas agora nós temos muitos outros transtornos, eles têm aumentado e as pessoas têm buscado às vezes alguns tipos de transtornos para algumas progressões. Então, para terminar, só algum exemplo. Trabalhei muito tempo com educação básica e via responsáveis buscando medicamentos para viabilizarem e diagnósticos para viabilizarem a progressão do filho que poderia ser reprovado naquele ano, mas então se conseguiu um laudo onde, então, a tentativa era a viabilização do estudante para uma outra série, enquanto que, na verdade, ele não tinha transtorno algum. então, isso é uma realidade de várias escolas no Brasil e assim eu finalizo minha fala. Muito obrigado, Giovanni. Temos mais uma apresentação, depois teremos 20 minutos de discussão. Eu vi que já tem uma pergunta ali para a Laura. A Laura pode dar uma olhadinha ali já se preparando. agora nós temos o Matheus Michels Killing da UFSC e ele vai apresentar o trabalho para nós A Liberdade Social do Mercado em Axel Ronet. Bom dia a todos. Vocês conseguem me ouvir bem? Pode começar. Eu vou tentar, eu fiz uma apresentaçãozinha no PowerPoint para vocês acompanharem, eu vou tentar compartilhar se vocês me avisem, se vocês conseguem verificar ou não. Eu acho que estou dando um problema, mas, independente, eu posso fazer minha exposição também, não é problema, tenho dificuldade de compartilhar, mas, bom, eu começo a apresentação mesmo assim, para ser mais de novo. Bom, a minha ideia é expor a questão da liberdade social do mercado em Axel Ronet, eu pretendo abordar mais ou menos inicialmente, como as alterações em relação à perspectiva anterior de Ronet foram notórias para ele ter essa ênfase na questão do mercado, algo notório posterior, sobretudo, foi o momento posterior do debate com o Nancy Fraser, que ele vai parecer meio que se deslocar do horizonte da luta por reconhecimento, para dar margem de uma nova perspectiva, especificamente no que diz uma teoria da justiça, nesse sentido, para ele, o reconhecimento vai se tornar meio implícito, onde uma nova ordem institucional pode se abrir. Nesse sentido, a tal modificação vai dar tanto pelos sentimentos, aquilo que eram os sentimentos compartilhados de cunho negativo, que faziam referência à injustiça, aqueles sentimentos compartilhados de recebido, eles não se configuram mais como desrespeito, mas ele começa a compreender quanto patologias sociais. Outra modificação também que ele faz é pela noção referente às expectativas dos sujeitos que acabam sendo confuscados. Esse cenário onde as patologias sociais começam a se desdobrar aparece sobretudo no direito à liberdade. O Honneth, desse modo, a exposição tenta focar principalmente quando ele trata essa esfera do mercado, o direito à liberdade, e a partir da noção de reconstrução morativa, tentar verificar como o Honneth entende o funcionamento da esfera do consumo e do mercado de trabalho, vendo como esse desvelamento histórico do mercado enquanto uma instituição social da liberdade. Na segunda parte, eu pretendo problematizar um pouco essa ideia trazida do Honneth, a partir de três autores. Timu Yuten, que vai defender que a esfera do mercado não pode ser vista como liberdade social. O Fabio Traianhagen, que vai criticar sobre a ideia de ideologia presente nessa perspectiva da mercadológica que acompanha o mercado. E, por último, as críticas referentes a George Shaw sobre os desenvolvimentos errados que o Honneth não acompanha a partir dos seus modelos de liberdade. Bom, o direito à liberdade ele vai resgatar através de uma reconstrução histórica a partir de uma valorização ética, que anteriormente na teoria dele se daria um reconhecimento na estima social ou um princípio de desempenho quando apareceu no debate dele com a Nancy Fraser. Então, a partir disso, o direito à liberdade justamente vai compor um modelo de justiça onde determinados valores e ideias vão se sedimentar sobre sociedades modernas, modelando certas patologias sociais enquanto falsos desenvolvimentos, onde o próprio exercício da liberdade dentro dos contextos de uma liberdade negativa ou uma liberdade moral jurídica como ele coloca se mostram limitados. Nesse sentido, o princípio de reciprocidade dá uma ideia fundamental para o Honneth onde ele tenta averiguar como a fundamentação das esferas individuais foram agregando certa noção de liberdade institucional a partir da realização social. O intuito, justamente, ver como essa liberdade social se dá pelo mercado. Para isso, ele tem uma estratégia metodológica como reconstrução normativa como aparece no direito da liberdade. A reconstrução normativa, ela vai apontar como um certo trabalho intelectual do Honneth, ela pode apontar como um interesse emancipatório, sendo que ele já interna a realidade social. E devido a isso, que apenas fazer o diagnóstico do tempo presente não se mostra o suficiente. Além disso, a reconstrução normativa, ela justamente vai apontar certos critérios que uma comunidade vai adotar como legítima para si, percebendo suas próprias experiências. Ele entende, o Honneth, ele vai entender a reconstrução como um próprio conjunto de práticas que vão constituir a própria fundamentação reprodutiva das instituições, sem a qual elas poderiam perder o significado. Nesse sentido, o valor da liberdade para o Honneth, o primordial vai sendo a liberdade quanto à própria autonomia das pessoas, de modo que qualquer evocação para esse intuito vai perpassar tanto o indivíduo quanto a própria sociedade. A intenção de tentar deixar isso claro é que ele não vê a própria liberdade, não vai se filiar meramente a uma abstração conceitual, mas sim ela tem que estar inscrita em uma contingência intrínseca às instituições. No contexto da sociedade ele acredita que a liberdade individual quanto a representação daquilo que o indivíduo vai desejar para si aponta para as instituições sociais que vão legitimar o seu desejo. Ela vai operar com uma espécie que eu chamo de ponto de referência valorativo. Isso vai demonstrando em si o núcleo de orientação ética como a concepção do reconhecimento vai ser desdobrando. Porque se as instituições vão representar uma imagem de liberdade como vai se verificar é co-construída pelos indivíduos, o primário do reconhecimento recíproco ele vai se manter implícito, mas ele vai servir como componente estrutural entre os indivíduos e as instituições que vão legitimar essas práticas. necessárias. Nesse sentido, o que se verifica no novo modelo do Ronit, especificamente o mercado paralelo às relações familiares, às relações de amizade, à formação da vontade democrática conforme ele constitui no direito da liberdade, ele assume a função de sua esfera social na medida que se atribui a essa complementariedade de papéis sociais que vão sendo incorporados em relações de troca que podem promover a integração social. Eu acho importante fazer um paralelo nesse momento da teoria de Ronit contrapondo a evolução da sua teoria. Por exemplo, a valorização ética do trabalho, aquilo que anteriormente se mostrava no reconhecimento sobre a perspectiva de George Herrick Witt, por exemplo, adere agora a uma divisão do trabalho social atralada a Emily Durkheim. Pelo fato que o Ronit acredita que o próprio sistema cooperativo pode permitir a integração social por meio da solidariedade. Nesse sentido, ocorre esse deslocamento interpretativo contra uma racionalidade do mercado. Outros escritos anteriores ao direito da liberdade tem um texto de 2008 do Ronit intitulado Trabalho e Reconhecimento, quando a gente já vai deslocar essa noção do mercado capitalista não submetendo os indivíduos somente a relações estratégicas, por exemplo, tal qual a divisão Habermasiana Sistema Mundo da Vida. O dinheiro para ele não vai ser somente o médio que vai administrar relações de troca-obrecantins, mas o mercado vai assumir na teoria do Ronit uma função integradora. A evolução que aparece no direito da liberdade tem a aproximação dele com Emelie Durkheim submetendo relações contratuais a uma solidariedade que vai anteceder essas relações. Agora, ele vai verificar na teoria dele como a contribuição entre o Durkheim e o Hegel como o Hegel visava unir o mercado a relações morais entendendo como o Ronit chama de uma empatia moral. Nesse sentido, ele toma plausível aquilo que o Hegel toma quanto liberdade que é operacionalizada por termos das restrições vai se revelar no mercado na medida que ela sai como uma certa instituição do reconhecimento, pois a gente devia se reconhecer reciprocamente por intermédio de sua oferta econômica. Nesse sentido, o que vai fundamentar essa vertente durkhaniana que eu vou deixar pegar é um certo funcionalismo normativo, onde a reprodução material da sociedade vai se desdobrar duplamente, uma na esfera do consumo, outra na esfera do mercado de trabalho. O Ronit considera o modo como a partir de um sistema de necessidades a partir de Hegel como uma economia de mercado consegue emergir uma forma de liberdade onde as práticas sociais vão ser exercidas enquanto trocas mercantis, onde essa busca pela necessidade vai se complementar reciprocamente entre produtores e consumidores. Isso, sobretudo, ele vai pegar nos escritos a partir de Calcoloni e Talco Parsons, onde propõe inicialmente uma ideia de socialismo de mercado, só que nesse momento o Ronit não tenta entrar fundo muito nisso no direito da liberdade. Com o desenvolvimento histórico dessa construção histórica do mercado, enquanto uma instituição de liberdade social, o Ronit vai denotar que há uma realidade onde a própria desregulamentação do mercado é onde desigualdade de fato inteira, só que o Ronit acha que isso vai deslegitimar o caráter recíproco interno a cada esfera, no caso, o mercado. Isso porque, para o Ronit, ele tem em mente essa capacidade de validar cada esfera enquanto uma promessa, sobretudo, que vai aparecer como caráter reconstrutivo, indicando uma possibilidade transformadora. O fim que orienta o princípio do modelo de crítica mais lente como ele tenta é o próprio fundamento da cooperação onde as trocas são exercidas por intermédio do mercado numa ideia de complementariedade benéfica para ambas as partes contratantes. mas é a partir justamente dessa lógica que se pode proferir onde se abre uma possibilidade de a gente poder problematizar essa liberdade social. Será que ela, de fato, é uma liberdade? E, com isso, na segunda parte, eu trago um pouco das críticas que foram estabelecidas a partir dessa abordagem do Ronit. A primeira delas é um autor chamado Tim Wiltem. Ele vai desconsiderar essas possibilidades promissoras do mercado. Ele vai contrapor o pressuposto da solidariedade nas corporações conforme o Hegel analisa e enquanto o Ronit analisa. E, na perspectiva do Tim Wiltem, o Ronit confunde as relações internas com as corporações que o Hegel estava analisando com as de mercado. Porque, por tipo o Hegel, segundo o Hegel, as corporações iam assumir essas formas de interesses compartilhados por um status específico onde algumas profissões estão aderindo. E isso não pode ser confundido com relações de mercado. No Tim Wiltem, os mecanismos de coordenação que são internos no mercado, ou seja, são através de relações internas na corporação que ele coloca, não seguem o modelo de liberdade, mas sim o modelo de lógica de maximização do lucro. O Hegel parece pensar a respeito dessas relações externas da economia de mercado, mas estão exercendo pressões sobre ela. A interpretação que o Hegel procura levantar justamente é que o Ronit acaba entendendo como correspondente à concepção que ele tem de mercado com a concepção de sociedade civil e Hegel, atribuindo relações da sociedade civil com as de mercado. Isso faz ofuscar a ideia que os indivíduos procuram realizar seus objetivos por outras espécies de associação. A interpretação do Hegel em que ele procura é que em Hegel as corporações não são compreendidas como instituições de economia de mercado, mas sim as corporações em Hegel vão operar de uma maneira independente da sociedade civil. Como consequência, o Hegel vai considerar que a sociedade civil como esfera da liberdade social e não o mercado como o Ronit está tentando defender. Além disso, a questão referente à solidariedade inserida nas corporações conforme o Ronit vai abordar tanto de Hegel quanto de Ocaim, elas vão possuir um determinado conteúdo muito específico às atividades, mas isso não se confunde, segundo o Hilton, as relações harmoniosas que poderiam produzir uma solidariedade. E pelo fato da lógica do mercado ser dicotômica, por exemplo, de uma lógica discursiva, o Tim Hilton vai ficar como antagônicos desses níveis de coordenação social e devido a esse fator que a liberdade não teria como ser a liberdade social conforme o Ronit e a advogada não teria como ser operacionada na relação de mercado. Outros comentadores, por exemplo, um deles que critica o Ronit seria o Schmulevich Zucker, ele vai entender que a ênfase do mercado do Ronit se destoa do capitalismo em si. Nesse sentido, o Ronit vai tentar estabelecer uma conexão a uma estrutura normativa que vai informar a economia de mercado. O Ronit vai entender como as condições para a concorrência do mercado e as normas de ação em vigor no próprio ambiente social há uma coerência intrínseca entre elas, só que elas só podem ser justificadas e consideradas legítimas se elas forem levadas em conta as suas conformações. O Schmulevich Zucker indica que qualquer crítica de que o Ronit vai apontar como tarif parte desse pressuposto, ou seja, as violações que causam danos de valores anteriores que sustentam o mercado de modo que seria justamente esses valores que o Ronit considera alvo de violação, de violação. O que pode ser problematizado nisso é o fato de que o Ronit está separando normas do mercado do próprio funcionamento da economia neoliberal moderna. E o que se pode argumentar com base nos argumentos de Hilton é o fato de que o Ronit está interpretando os danos ocasionados pelo neoliberalismo como anomalias conforme ele coloca no dia de liberdade, a partir da reconstrução histórica normativa do mercado. O problema de entender esses problemas intrínsecos ao neoliberalismo quanto à anomalia, e não como paráter quase estruturante do mercado, é o risco que o Ronit vai incorrer minimizando as potencialidades desses enganos, levando a uma análise de uma falta de resistência dos indivíduos. Outras críticas que o, além do Tim de Hilton que o Ronit recebe, é sobretudo de George Schaub. O Schaub vai tentar ver como a ideia de falso, vai na contramão daquilo que o Ronit entende como ideia de falso desenvolvimento. Ele vai mostrar como a ideia de se ligam o desvio da norma da liberdade, onde um fenômeno não tem como ser ocasionado sem um desentendimento das normas veladas no mercado. O Schaub vai tentar resgatar alguns escritos anteriores do Ronit, sobretudo, o debate com a Nancy Fraser, contrapondo essas ideias da orientação metodológica conforme o direito à liberdade, sobretudo, o que o Ronit abordou no Nancy Fraser em relação às formas de crítica radical e revoluções normativas. A revolução normativa, como o George Schaub vai resgatar, vai se dar na passagem de sociedades tradicionais para modernas, onde se verifica no debate com a Fraser, assumindo, no caso, o protagonismo ao reproduzir instituições que foram consideradas relevantes. E as formas de crítica radical vão tocar todas as formas de crítica que reivindicam formas ainda não existentes, mas que se mostram importantes nas instituições. Um dos problemas do Ronit, no caso do direito à liberdade, é como essa reprodução do sistema capitalista, contrariamente a esses outros dois modelos, está se mostrando como superior, paralelo a outros modelos de críticas como propostas revolucionárias, tal qual as formas de crítica radical e as revoluções normativas, que poderiam questionar a possibilidade transformadora dessa proposta inovadora do Ronit. E, por último, o último crítico que eu elenquei a partir do direito de liberdade é o Fabian Freier-Hagen. Ele vai tentar estabelecer como o Ronit, ele tenta vincular entre pessoas e instituições, como elas se problematizam em relação ao mercado. Só que isso, segundo o Freier-Hagen, não vai impedir o fenômeno da falsa consciência, enquanto uma manifestação ideológica. O Freier-Hagen vai entender como um ideal reforçado por o Ronit é que as instituições garantadoras de liberdade podem se mostrar críticas por partes dos concernidos. Mas isso também tem que considerar uma certa contingência histórica onde as pessoas vão estar localizadas. O problema que causa, ocasionado pela perspectiva do Freier-Hagen, é que o Ronit obtém uma teleologização do progresso social, onde uma única patologia social vai se mostrar como caráter desviante, indicando certo telos que vai se mostrar sem uma revolução institucional devido ao caráter conservador da teoria dele. Bom, o Ronit, a partir dessas críticas levantadas, ele vai inicialmente concordar com a perspectiva primeira de George Schaub, que ele devia ter dado uma certa maior flexibilidade quanto à constituição institucional das esferas de ação, só que ele vai deixar claro que ele não abre mão ingenuamente do modo como uma forma das instituições sociais de ação podem se integrar do ponto de exercer uma certa pressão na sociedade. Ele ainda acredita que essa orientação emancipatória vai se ancorar num processo gradual de princípios de liberdade que são já subsacentes à sociedade. Ele não consegue entender, no caso, na resposta do Schaub, como a maneira como o Schaub coloca as revoluções normativas e consegue assumir um certo protagonismo sem ter como consequência essa interpretação que é vindoura da liberdade individual conforme o Monit está propondo na teoria dele. Além disso, essa objeção sobre a qual o Monit vai recusar qualquer ordem superior que não fosse presente, o Monit vai defender argumentando que as revoluções conforme o Schaub coloca, de fato, elas ocorrem, ele não nega elas, mas não as revoluções normativas que vão romper com uma conexão estabelecida das diferentes esferas de ação e uma interpretação a partir dele coloca, principalmente como interpretação como ele coloca na liberdade individual. Já quanto Freire Arrago, ele vai verificar uma crítica semelhante a de Schaub porque eles acham que ambos estão acusando ele conformismo com o direito à liberdade, mas o Monit não consegue verificar como uma noção de revolução podia ser operada sem justamente se atrelar aos princípios normativos inscritos já na liberdade. Nesse sentido, tanto Schaub como Freire Arrago não conseguem verificar como o Monit se de acordo com a resposta dele, conforme ele se atrela ao socialismo de mercado como uma possibilidade emancipatória. A referência do Freire Arrago contra essa questão da imposição das correntes ideológicas que o Monit não cabe enquanto plausível. Isso porque para o Monit parece ser um vazio de conteúdo a respeito da possibilidade de um certo vir a ser. O intuito de vincular essas patologias sociais nas sociedades modernas, o Monit vai verificar na crítica de Freire Arrago o vínculo com a reconstrução normativa, conforme já Christopher Zern tentava conectar com as patologias sociais e a reconstrução normativa. Só que, diferentemente do Zern, o Freire Arrago vai denotar uma certa má interpretação das práticas sociais. O Monit vai resgatar que são as críticas de Freire Arrago naquilo que diz respeito às patologias sociais, porque ele considera que a trata de modo superficial. Além do Ronit não conseguir estabelecer esse vínculo entre os desenvolvimentos errados e as patologias. Sobre esse vínculo, o Ronit procura deixar clara uma resposta dele, que a intenção foi na distinção entre ambos afirmar que tem uma deformação das esferas de relações pessoais e das relações de mercado. O que ele procura desenvolvendo na contramão da ideologia como patologia social é o fato de que na esfera ética eles não se encontram uma certa propensão a gerar ilusões e devido a isso que os indivíduos podiam exercer sua liberdade por meio da ação individual. O Ronit não vai desconsiderar que a que seria esfera do mercado pode ser derivado de certas más formações sendo diferenciadas de patologias. O que ele levanta é sempre a hipótese das interpretações erradas a respeito das esferas da liberdade não serem vítimas dessas possíveis interpretações. Mas, entretanto, o caráter fundamental na resposta aos autores é o que aparece diferentemente do direito da liberdade que na resposta ele admite contrariamente a esse livro que os sistemas internos das esferas de liberdade social podem sim causar distorções no que diz respeito aos entendimentos do indivíduo que exerce sua liberdade. Retomando só como ele tinha abordado anteriormente em direito à liberdade ele só verificava isso no que exerce quanto à liberdade negativa ou à liberdade reflexiva. Mas aqui ele admite que a liberdade social pode de fato sofrer de patologias sociais. O Ronald também vem ferir quase que todos os diagnósticos de patologias sociais eles vão se dar uma dificuldade do ponto de vista do observador em encar certos problemas comportamentais na medida que a liberdade não tem que ser perceptível. Ele deixa claro que isso não indica que a partir da perspectiva do observador o sofrimento tem que ser perspectivo. Ele acredita que esse diagnóstico de patologias sociais eles indicam que apenas os concernidos nas situações reais de opressão podem confirmar a existência de tais problemas se os diagnósticos vão lhe proferir as causas sociais. Nesse sentido ele permanece em contraposição ao Frei Hagen pelo fato de entender que ele acredita na necessidade de um critério demasiado abrangente ainda mas sem referências ao que ele podia identificar de cada um dos critérios. O Honnett continua defendendo a suposição interpretando que a respeito dos comportamentos divididos está inserido em determinado contexto histórico que vai sendo desenvolvido na medida que os critérios que reduzem as restrições do comportamento individual visando compreender uma imagem cultural que a comunidade tem de si. Já sobre Timu Yuten o grande crítico em relação às relações de mercado o Honnett vai deixar claro que essa noção de mercado que ele tem é muito abstrata mas ele vai demitir que ele não distinguiu de modo suficiente o capitalismo de uma sociedade de mercado mas porém o Honnett vai dizer que o Honnett Yuten cometeu o mesmo equívoco a própria intuição do Honnett enquanto a reconstrução do mercado deve ser elencada porque ele acredita que o Yuten ele desacreditou na desconfiança que o Honnett tem nos mercados enquanto esfera ética pelo fato de o Honnett seguir uma perspectiva marxista equiparando o mercado à sociedade capitalista como consequência para finalizar Honnett apesar de discordar da resposta do Yuten ele parece promover uma outra interpretação da questão do socialismo de mercado não mais no direito da liberdade mas sim na ideia de socialismo onde ele tenta partir das formas sociais de liberdade dos escritos dos socialistas do próprio Robin Thio e Charles Courrier onde evoca princípios generalizados para ver como a sociedade pode ser interpretada como efetivamente social Muito obrigado Matheus Agradeço novamente a Eulice a Laura ao Giovanni e ao Matheus pelas exposições Agora nós teremos mais 20 minutos para as perguntas e discussões e já tem duas perguntas no chat então eu vou começar pelo chat A primeira pergunta é do Bruno Rosa e ela é para a Laura Qual a diferença substancial do autor que você estuda Laura em relação a Foucault porque pela tua exposição pareceu semelhante à concepção do seu autor com Foucault no que diz respeito sobre o poder espalhado nas microfísicas do poder O poder para Foucault não está alocado isolado em uma camada mas se constitui nas próprias relações de poder do próprio cotidiano Poderíamos afirmar logo não entendi bem no que diferencia tanto teu autor em relação à proposta Foucaultiana Poderia explicar melhor? Oi Bruno então na verdade não há diferença mas uma complementação o Michel dissertou ele parte de uma crítica ao Foucault porque ele entende que esse poder ele não é necessariamente não torna a pessoa necessariamente refém mas que existe uma abertura para uma bricolagem para uma mediação ou a prática de uma razão dialógica em cima desse poder ainda que esse ato de resistência ele não vai implicar e também não tem a dimensão de reduzir a prática desse poder é uma é uma tática de resistência mesmo não tem um poder de transformação social ainda que a longo prazo a reunião dessas práticas ela possa ser aglutinada e servir assim de parâmetro para uma luta política mais abrangente de um movimento social então não tem diferença o Foucault ele é fundamental para o desenvolvimento da tese do Michel dissertou para pensar como que as pessoas elas se relacionam e reagem a esse poder perfeito Laura a próxima pergunta é para o Matheus como fica o papel da solidariedade na liberdade social seria então necessária uma cultura da solidariedade Matheus bom obrigado pela pergunta bom o Rolet quando ele vai tentar verificar essa questão do papel da solidariedade ele vai se meter justamente primordialmente ao Durkheim essa questão da solidariedade como aparece no Direito da Liberdade ele vai tentar vincular aos papéis de relações contratuais que o Durkheim justamente vai expor nas suas lições em sociologia para o Durkheim fazer uma leitura que o Rolet tem que fazer dele a solidariedade vai anteceder as relações contratuais ele tenta vincular essa ideia justamente do Durkheim com o Hegel quando o Hegel tentava pisar o mercado e relações morais ele acredita que tanto o Rolet quanto o Hegel cada um a seu modo eles se convergiram nas relações em relação às análises do mercado ele entende essa esfera do mercado justamente enquanto promessa nesse sentido que o Rolet a leitura que eu tenho do Rolet é que ele não é ingênuo quanto a essa questão do mercado as relações do mercado sejam predatórias sejam relações de dominação principalmente na questão de visibilidade do lucro mas o que o Rolet tenta verificar com esse papel da solidariedade é como o mercado como uma instituição que a sociedade civil tem de lidar como a sociedade em si tem de lidar a gente não consegue viver fora do mercado ela já está dada aonde nós conseguimos encontrar um papel de solidariedade em termos de relações éticas que o mercado pode ser estabelecido o Rolet ele não ele não ele não ele não nega o fato dessas relações contratuais de trabalho em relação às injustiças que ocorrem em relação delas mas o Rolet tenta ver a partir daí como eu posso verificar esse tipo de relações e nesse sentido ele vai expor isso mais como eu cortei no final da minha fala como essa questão da solidariedade pode se vincular num resgate que ele vai tentar fazer da ideia de socialismo onde ele vai tentar propor não no direito da liberdade mas ele propõe na ideia de socialismo de mercado onde essas relações podem ser vistas a partir de critérios éticos ele está sendo muito criticado sobre isso um deles é o Tim mas ele serve outras críticas mas eu acho que a ideia de expor a intenção do Rolet conforme eu interpreto é justamente essa é que o Rolet ele encarga de fato que o mercado tem esses tipos de relações mas ele vê que o mercado não é só isso e a partir disso ele tenta ver como a gente pode ver essas condições que são possíveis verificar na liberdade social quanto a essa questão da cultura da solidariedade ele faz através do modelo de reconstrução normativa como ele pode verificar esses tipos de relações ele vai pegando os escritos do Adam Smith das riquezas das nações sobre esse tipo de relação mas o Rolet ele carece muito de fundamentação empírica no caso esse é uma das críticas muito fortes no direito de liberdade quando ele vai para a parte empírica ele analisa sobretudo obras de literatura filmes e é essa parte o que gera um certo déficit para ele tanto é que talvez um desses motivos foi que ele recebeu as suas críticas mas ele justamente tenta fazer esse resgate a ideia da liberdade social especificamente no mercado desenvolvido mais uma ideia de socialismo através de uma ideia de um socialismo de mercado isso Matheus eu esqueci de comentar essa última pergunta foi do Logan obrigado pela pergunta Logan bom dia bom dia a todos obrigado pelas quatro apresentações todas muito boas tenho uma pergunta para a Eunice e para o Matheus a pergunta para a Eunice é sobre as relações familiares e o quanto o Ronald poderia também avançar os potenciais de crítica dessa primeira esfera mas não perguntando exatamente sobre isso eu quero perguntar para ti sobre a institucionalização ou não dessa esfera porque eu acho que tem um tem um debate interessante né se o ganho normativo o ganho de liberdade social se dá por meio da institucionalização então você vai criando cada vez mais regras normas e direitos para regular as relações familiares ou se o potencial se daria exatamente pelo inverso por deixar de institucionalizar ou institucionalizar menos essa esfera familiar no sentido de dizer bom os indivíduos livremente vão se relacionar da forma que acharem mais adequado na esfera íntima então a minha pergunta é o ganho nós teríamos com a institucionalização ou com a não institucionalização da esfera familiar e com relação ao Matheus a minha pergunta é se essa retomada da questão do trabalho pelo Horncheck que tem discutido nos últimos anos seria um caminho mais promissor para se pensar nas relações de mercado do que propriamente aquilo que ele tem fez até especialmente o direito da liberdade obrigado é é Logan né então é o Daíra ah o Daíra desculpe obrigada pela pergunta o Daíra que é muito boa sua pergunta é o que se busca é a não institucionalização a intervenção mínima do Estado é o que se busca quanto menos o Estado interfere nas relações familiares maior e mais forte é a dinâmica ela tem ela tem uma propensão a dar muito certo a essa responsabilização dos integrantes funcionar perfeitamente mas a partir do momento que há uma institucionalização sem a a realidade vivida é um desastre porque a instituição ela vai estar falando a respeito do que se não se viveu não se conhece então eu vejo isso desastroso mas na área da família é muito comum e é muito bom que seja assim as experiências vividas elas vêm então para institucionalização assim aconteceu com a os casamentos homoafetivos os casamentos homoafetivos eles existiam eles não eram reconhecidos pelo Estado quando nós recebíamos uma questão que envolvia um relacionamento homoafetivo como não havia nada a respeito ainda institucionalizado para o Estado não deixar de se manifestar o que que acontecia nós buscávamos nos direitos das obrigações uma solução para dar uma resposta àquela indagação a prática e olha que curioso a prática levou o Conselho Nacional de Justiça nem foi observem a questão política aí nem foi o Congresso que tomou a iniciativa mas foi o Conselho Nacional de Justiça pela prática vivenciada pela experiência social que então reconheceu e determinou houve uma determinação praticamente ele legislou para que nós reconhecêssemos a entidade familiar então esse modelo ele evoluiu de uma prática a partir daí não se discute mais isso nós temos então mesmo que você busque numa numa uma legislação a respeito e acho que ela é frágil isso é muito forte na vivência na prática no meio jurídico não se discute mais isso da mesma forma como eu fiz aquela observação que nós temos muito também a busca do reconhecimento dos animais de companhia como integrantes de um sistema familiar isso pela prática não sei se eu respondia a contento mas eu acredito que seja por aí Matheus ouvindo? sim bom obrigado pela pergunta essa questão se ela é essa retomada do trabalho se é um caminho mais promissor ou não nessa nova perspectiva do trabalho do Ronald parece que ele tenta explicar como é que vai se justificar essas essas condições de trabalho em termos de uma compatibilidade com a democracia e tenta verificar nesse novo livro acho que o trabalho soberano que vai ser lançado dele eu acho que ali ele vai tentar ver mais como essa ideia de desenvolvimento das condições de trabalho desde o capitalismo do século XIX eu acho que ali ele vai tentar ver na minha opinião como ele vai ver tentar verificar como essas atuais condições estão minando oportunidades de participação da formação humanitária democrática e da própria tomada de decisão eu acho que é um pé atrás em relação ao que ele estava tentando verificar no direito da liberdade como ali ele está tentando mapear um pouco mais essas condições deixando mais explícito onde essas condições de realização de liberdade não se efetivam no trabalho eu acho que justamente é derivado dessas críticas que ele tomou então eu acredito que não é uma continuidade plenamente dita da questão da liberdade social no mercado mas sim é mais uma revisão crítica que ele está estabelecendo eu acredito que essa segunda parte é um caminho mais promissor dessa retomada do trabalho do que em relação à esfera do mercado porque na minha primeira leitura quando eu fiz o direito da liberdade eu de fato achei um tanto quanto ingênua a posição do Romney mas depois eu repeti melhor o cenário que ele estava tentando verificar era a Europa ele não estava tentando verificar um cenário mais globalizado e por isso ele recebeu essas críticas mas eu acho que agora essa segunda posição dele devido a essas críticas ele tentou dar uma retomada verificar como essa certa política trabalhista teria que para ele neutralizar essas queixas que se fazem em relação ao mercado e para isso é necessária essa participação democrática então eu acho que ele ainda acredita nesse vínculo da participação democrática no caso ele não abandona isso conforme ele coloca no final de verdade só que eu acho que ele está ao pé atrás quando ele vai vincular a democracia com a percepção do trabalho isso aí Matheus muito obrigado pessoal também encerramos por aqui nossa manhã de apresentações eu queria agradecer mais uma vez a todo mundo que apresentou todo mundo que compareceu todo mundo que está online a gente volta às duas isso às duas horas então certo valeu pessoal muito obrigado obrigado Amém.